Olha, na campanha Sem Fome, a campanha Sem Fome foi lançada pelo Porto Velho Shopping. Eles buscam arrecadar mais de 10 toneladas. A proposta é bater recorde, tá? Porque no ano passado, bateram a casa das 10 toneladas e a meta este ano é arrecadar muito mais ainda. Vamos à reportagem, às perspectivas, porque a solidariedade precisa da sua interatividade para que a gente tenha êxito. Confira só. O clima natalino se torna ainda mais especial quando é possível tornar essa data significativa para toda a comunidade. Pensando nisso, o Porto Velho Shopping lança a campanha Natal Sem Fome com o objetivo de arrecadar inicialmente 10 toneladas de alimentos. Esse ano nós temos como objetivo trazer 10 toneladas de alimentos como meta do shopping, que é a meta Ancar para o grupo Natal Sem Fome. Mas eu tenho colocado isso aqui na minha particularidade aqui. Eu acho que a gente precisa trabalhar para que, se eu estou fazendo 15 anos de Porto Velho Shopping, eu precisaria buscar 15 toneladas de alimentos. Se todo mundo fizer a sua parte, fazer a sua contribuição, levar a sua cesta básica, pode trazer aqui no shopping, aqui no primeiro piso, fazer a contribuição. Nós vamos acabar com essa dor que é a fome de muitas famílias brasileiras. A iniciativa, promovida juntamente com a Ação Cidadania, busca beneficiar as famílias em situação de insegurança alimentar. Não tenho dúvidas que 15 anos de shopping em Porto Velho, nós vamos arrecadar mais de 15 toneladas. O povo rondonense é muito solidário. Eu conto com todos vocês e um pouquinho que seja. Nessa data especial, o Porto Velho Shopping reforça a sua responsabilidade social, arrecadando doações de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que todos possam celebrar o Natal com fartura. Natal sem fome, recebemos o convite do Porto Velho Shopping para participar dessa ação. E nós queremos contribuir com a cidade de Porto Velho, com o estado de Rondônia, ajudando famílias carentes e fazendo a diferença socialmente, no papel social, que o Grupo Saga tem o Instituto Saga, que ajuda outras instituições também, que fazem um trabalho social muito importante. Natal é momento de confraternização e é momento de solidariedade. Portanto, aí vai a importância desse evento, que já é tradição do Porto Velho Shopping, no sentido de, nesse momento de festa, levar um pouco de conforto, um pouco de alimento, na mesa de muitos que passam necessidades indescritíveis. Gratidão pelo convite do Porto Velho Shopping para participar de uma ação tão nobre, tão linda, que é o Natal sem fome. Então, é devolver, através das emissoras do grupo, tudo aquilo que a sociedade nos dá. E, claro, que a gente vai fortalecer e aumentar ainda mais a divulgação da campanha, com o objetivo de arrecadar cada vez mais alimentos para atender as famílias com necessidades. Então, nosso compromisso é alavancar, ampliar a divulgação da campanha, pedir aos nossos amigos, clientes e parceiros que abracem essa campanha linda, essa campanha nobre, que com certeza engrandece cada vez mais as pessoas que se preocupam com as famílias carentes. Então, a gente vai fazer esse trabalho com mais intensidade a partir de agora. Se você deseja contribuir para o Natal sem fome, as doações podem ser feitas até o dia 30 de dezembro, no ponto de coleta localizado no acesso C, primeiro piso do shopping. Contribuições em dinheiro podem ser realizadas através do site natalsemfome.ancar.com.br barra Porto Velho Shopping. Participe dessa ação solidária e ajude a tornar o Natal de muitas famílias mais feliz e farto. Pois bem, com a narração da minha produtora Fernanda, a gente tem a matéria que fala sobre a solidariedade e essa responsabilidade social do Grupo Ancar. O Grupo Ancar, que tem o shopping center aqui de Porto Velho e tem vários outros em todo o Brasil, e que já, olha, virou tradição, o Natal solidário. Vamos bater recorde, tá? A gente tem ali a participação efetiva também de empresas privadas, a exemplo do Grupo SAG e outras também que estão se somando. Nós temos organizações não governamentais, instituições filantrópicas, a sociedade civil organizada, toda a diretoria do Porto Velho Shopping também, assim como as centenas de lojistas que nós temos lá no Porto Velho Shopping, estão todos ali, ó, engajados para que a gente consiga assistir o maior número de pessoas nesta data tão emblemática do ano que é o Natal. É claro que é importante a gente matar a fome, saciar a fome de milhares de pessoas ao longo do ano inteiro. É sempre importante a gente prezar pela solidariedade e contribuir pela existência do próximo. Mas aí tem aqueles momentos específicos em que estas ações acabam ganhando forças. E para que a gente consiga evoluir cada vez mais, nós temos também a participação efetiva do Grupo Rondovisão através da TV Meridional Band, lá representada pelo nosso diretor Ismael, que também faz parte dessa campanha e está se somando para que o maior número de pessoas tenham, sem sombra de dúvidas, um direito a uma mesa, não vou dizer farta, mas pelo menos com condições dignas para que a gente passe o ano, pelo menos de barriga cheia. Então, parabéns a Ancar, parabéns ao Porto Velho Shopping.